Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bom, no vídeo de hoje é um dos vídeos que vocês mais gostam aqui no canal, que é as resenhas. Eu tô trazendo mais uma resenha aqui pra vocês, então se você gosta e quer mais vídeos de resenhas, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que são as notificações. Aí sempre que eu postar alguma novidade daqui, você recebe daí. É isso, bora lá pro vídeo. Bom, então vamos logo começar a nossa resenha, porque é um produtinho especial, tá? Da Scala, eu particularmente adoro os produtinhos da Scala, por custo-benefício, né? Tudo de bom, os produtos estão cada vez mais assim, evoluindo e tudo mais. E como eu sempre falo aqui no canal, gente, é sem demagogia, tá? Quando o produto é bom, ele tem que ser elogiado sem limites, tem que elogiar mesmo. E quando o produto não se dá muito bem com o meu cabelo, eu também sou bem sincera aqui com vocês. Então olha o seguinte, eu vim trazer a resenha desse aqui, que é o vinagre de maçã. É um produtinho lançamento aí da Scala, acho que lançou uns 2, 3 meses, tá? Mais ou menos, porém ainda considera-se um lançamento. Então vamos lá. Esse daqui é para reconstrução, tá bom? Porque ele tem vinagre de maçã, enfim. Todos os ativos deles aqui é voltado para a nossa reconstrução capilar. O que eu gosto bastante realmente, porque às vezes você acha assim que a reconstrução é muito queratina líquida, é isso. É aquilo, é uma coisa mais complexa e na verdade uma simples máscara baratinha, você consegue ter uma reconstrução bem bacana, tá? Esse daqui, ó, é com queratina vegetal. Ele promete brilho extremo, reduz a porosidade dos fios para cabelos ressecados e com frizz. E com frizz. Lembrando que ele é um produto vegano e liberado, tá? Então ele tem 0% de origem animal. E além de tudo, você pode fazer as técnicas low pull e no pull. Enfim, ou a técnica aí, ou que você às vezes busca produtos que são liberados, né? Eu mesmo não sou adepta a nenhuma técnica, mas sempre que eu posso, eu busco por produtos liberados. Então vamos falar um pouquinho da consistência desse creme. A maioria dos produtos, pelo menos antigamente da Scala, eles eram produtos que quando você virava, eles eram água, né? Eles caíam, ele era muito líquido, muito assim, muito fluido. E aí, depois de um tempo, a Scala foi melhorando essa consistência. Existem ainda alguns cremes que têm a consistência mais levinha. Existem agora os cremes mais consistentes, os cremes que são para ser consistente. E esse aqui é um deles, olha só. Tá vendo? Ele é um creme que ele é bastante consistente, ó. Ó. Ele é bastante consistente, tá? Porém, ele não é aquele creme mega pesado. Ele é um creme fluido também. Eu vou tentar pegar um pouquinho aqui, peraí. Bom, gente, olha só. Vê se dá pra vocês entenderem. Ele é um creme mais encorpado, mais consistente. No entanto, ele não é aquele creme mega grosso, sabe? Que te dificulta quando, por exemplo, você quer desembaraçar bem o cabelo, alguma coisa do tipo. Tá? Tem creme que é bem consistente mesmo. Na minha visão, esse creme é na consistência certinha. Não tem erro com ele. Mas vamos lá. Aqui ele é de vinagre de maçã com queratina vegetal. Sem sulfato, parabéns, petrolato, silicone, tananã. Que nem eu já disse pra vocês, era origem de animal. E aqui tá. A linha Scala Esperc de vinagre de maçã veio para acabar com os fios ressecados e com o frizz. Essa linha reduz a porosidade, proporciona brilho extremo e fios saudáveis. Reaquecida de vinagre de maçã associada à vitamina D, a vitamina E, depantenol e queratina vegetal. Proporciona uma reconstrução perfeita, selando as cutículas, restaurando e devolvendo a maciez e beleza aos fios. Brilho espelhado garantido. Recomendo que use e abuse dessa linha. E aqui tá dizendo etapa do cronograma reconstrução. Que eu acho bem bacana. Porque antigamente tinha muita dificuldade de você montar um cronograma e ficar que nem doida. Entendendo o que é etapa reconstrução, nutrição, hidratação, terilítera. O cheirinho dele muito me agradou de verdade. Ele tem um cheiro no fundinho mais adocicado, mas é um cheiro leve, mais cheiroso. Eu particularmente gostei bastante, eu sou meio chatinha com o cheiro, porque eu dou uma enjoada meio que fácil. Mas assim, esse produtinho aqui, o cheirinho dele é muito bom, muito gostosinho. E o que eu posso dizer pra vocês é que, olha só, eu fiz essa hidratação, essa reconstrução, antes de fazer chapinha, antes de fazer escova, tá? Pra quem não me conhece, meu cabelo é cacheado, depois dá uma olhadinha nos outros vídeos. Então, gente, o que eu posso dizer pra vocês? Eu resolvi fazer uma reconstrução antes de fazer escova e chapinha, porque eu fiz. Normalmente eu faço nutrição, mas hoje eu resolvi fazer a hidratação, a reconstrução. E aí tá, olha só, meu cabelo está aqui, na parte de trás, né, que tá pra trás. Mas ó, dá pra vocês verem? Eu não tenho relaxamento, ó. Ó, tá bem brilhoso, tá vendo? Eu não tenho relaxamento, eu não tenho nenhum tipo de alisamento. O meu caixa é 3C, então ele é bem cacheado. Meu cabelo é bem volumoso. E se eu realmente não fazer uma boa hidratação, nutrição, reconstrução, enfim. Se o produto realmente não for bom, eu não fizer nenhum tratamento antes que seja eficaz, com certeza o meu cabelo tava... Assim, gente. Não tô brincando com vocês. Então, o que eu posso dizer pra vocês, essa máscara, ó, é que realmente... Deixa eu trazer esse cabelo pra cá, pra vocês verem melhor. Ó, é que realmente deixa o cabelo bem brilhoso, bem macio. É que vocês também não podem sentir o cheiro daí, infelizmente. Mas, deixa o cabelo bem macio, ó, bem brilhoso, tá? Ele diminui sim o frizz desse cabelo. Eu, pelo menos, senti isso quando eu comecei a passar escova. Porque a escova, depende... Eu não sei fazer escova muito bem, sabe? Aí, o que acontece? Dependendo do jeito que eu pego, dá muito frizz no meu cabelo. Só a chapinha, realmente, pra vir alinhando os fios. E eu senti que mesmo na escova, esse frizz deu uma amenizada legal, tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Vale muito a pena comprar, sim. Por aqui foi R$5,00, mas acredito que tem em lugares que esteja mais barato, viu? Porque eu já vi escala por R$4,80, R$4,50. Vai depender da sua região. Assim como eu também já vi escala mais caro por R$10,00, enfim. Mas, é isso. Vale muito a pena. O creme é consistente, porém, na medida certa. O creme hidrata bastante. O cabelo reconstrói, realmente, os fios. E eu vim aqui de chapinhas, de escova e tudo mais. Justamente pra você conseguir ver que, realmente, gente, um cabelo desse aqui, se ele não estiver bem tratado no pré-chapinha, esquece. Esquece. Realmente, então, o produto... Ele funciona. Tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha aqui pra me ajudar, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.